Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos no meu canal, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Rafael E para você também que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui com o tema sobre o cal que mata pulgas e carrapato Vou estar falando aqui um pouco para você que realmente funciona, roda a vinheta Então, estou fazendo esse vídeo aqui com o cal, já usei-lo uma vez, essa é a segunda vez e estou passando aqui para dizer que realmente ele mata pulgas e carrapato e outros parasitas aí também no ambiente Usei-lo uma vez, só que porém uma vez aqui empestou mesmo, eu usei ele, joguei no ambiente completo mesmo Só que hoje, como eu já usei e apareceu agora, só mais está tendo mais alguns carrapados do mato, então não vou fazer o mesmo processo que eu fiz a primeira vez Para quem caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, vou deixar o card aqui passando aqui em cima, no primeiro vídeo como foi que eu fiz Se você for fazer a primeira vez, use esse método, card aqui em cima E como eu já usei e tem poucos agora que é do mato, que geralmente não tem como acabar de vez Tem como você acabar por um bom tempo, mas ele sempre volta Então, eu vou fazer diferente, aqui vou passar só arrudeando o local por fora Porque eu já fiz completo uma vez, então agora o processo é mais pouco E comprova aqui que realmente mata pulga e carrapato, aqui eu fiz na prática e vi o resultado Então, se depender do ambiente onde você mora, uma casa que tem um muro, depende do ambiente Você tem reempestado, você pode fazer esse processo aqui, acesse o primeiro vídeo lá que você vai ver direitinho como é que vai ser Eu passando aqui só para dizer que pode usar aí, que realmente vale a pena, lhe ajuda bastante Então, acompanha aí o vídeo como foi que eu fiz só hoje Então pessoal, está aqui o saco, no outro vídeo lá era um saco de papel lá, aqui é de saco mesmo O branco aí, esse daí, foi só 10 reais, vamos estar desinfetando aí O que foi? O que? O que foi? Então pessoal, vou estar arrumando aqui um recepiente aqui para nós estar arrodeando aí o terreno O que foi? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí